Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gervão, diretor comercial da Junco Design Móveis e Decoração. Como que você está neste momento? Pessoal, faz um tempinho já, né, para cumprir todas as ordens do governo, estamos com algumas limitações, porém, não do atendimento personalizado do WhatsApp. É isso mesmo, embora nós estamos seguindo todos os critérios exigidos pelo governo, nós estamos com atendimento personalizado online, onde você, através do WhatsApp, tem todo o atendimento, você vai definir as cores da fibra do Junco e também dos estofados, das cadeiras, mesa, no caso, sofá, banqueira. Então, de repente, você está de quarentena no celular, gostaria de conhecer mais dos móveis fabricados pela Junco Design Móveis e Decoração no YouTube. Você vê vários vídeos onde você vai ter uma interação no seu dia a dia de móveis entregue em toda a São José do Rio de Janeiro e região, é isso mesmo. Visita lá no canal no YouTube, Facebook, Instagram, conheça um pouquinho mais dos nossos trabalhos realizados pela Junco Design Móveis e Decoração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Acompanhe o vídeo dessa linda mesa de 10 cadeiras e essas 6 lindas blanqueta entregue na cidade de Jabuticabal. Beleza, até mais. Beleza, até mais. Beleza, até mais.